Eu sei de mim Máscara anunciada pelo sabor alheio da canção Por eu não poder falar de amor No verso eu calo Com beijos e carícias Sou a flecha que acerta O calo e o calcanhar De aquilo que te funda O que no fundo é imortal Pra te quereres Vem Quando nunca te esperei mal Eu sei de mim O que sei do mundo Todo mundo Desfarcelado Pelo eixo imundo e luminoso da razão Pela face negada Para afundar em si A máscara anunciada pelo sabor alheio da canção A porra não poder falar de amor Do verso eu calo Do verso eu calo Com beijos e carícias Se é sua flecha É sua flecha que acerta O calo e o calcanhar De aquilo que te funda De aquilo que te funda O calanho É sua flecha que acerta É sua flecha que acerta Obrigado.